O canguru vermelho é o maior e mais conhecido de todos os cangurus, o maior nativo da Austrália e o maior marsupial sobrevivente. O canguru vermelho é um canguru grande com comprimento de corpo de até 1,4 metros e cauda de até 1 metro. Eles podem ser encontrados em regiões semi-áridas e áridas da Austrália continental. Eles preferem planícies, espaçamentos arborizados ou abertas. Podem habitar em pastagens, matagais, desertos, florestas e florestas abertas, são mais comuns em florestas abertas de savana. Os cangurus se reúnem em pequenos grupos de desindivíduos, que são compostos principalmente por fêmeas e seus filhotes, com um ou alguns machos. Os machos não são territoriais, lutando apenas atrás das fêmeas que entram no cio. Os machos maiores são dominantes e controlam a maioria dos acasalamentos. O macho canguru verifica regularmente as fêmeas para verificar a sua prontidão. Através do cheiro ele pode dizer em que estágio do seu ciclo de reprodução ela está. Quando ela se aproxima da ovulação, ele fica com ela, guardando-a de outros machos. Ele então agarra a fêmea pela cintura por trás, e como os machos são normalmente muito maiores que as fêmeas, ele pode mantê-la lá por algum tempo. O acasalamento do canguru pode ser bastante breve ou pode durar 10 minutos ou mais com pausas. A fêmea canguru muitas vezes tenta fugir depois de um minuto ou dois, e ele geralmente tenta segurá-la. Grandes cangurus machos têm braços enormes, o que poderia ajudá-los a segurar as fêmeas. Os filhotes nascem do tamanho de um grão de feijão. Esses pequenos filhotes sobem por meio do pelo da mãe até a bolsa. Quando chegam dentro da bolsa, eles alimentam-se do leite da mãe. Eles ficam ali até adquirirem capacidade de explorar o habitat sojinhos. Antes do nascimento, os cangurus fêmeas começam a limpar a bolsa. Isso começa cerca de 24 horas antes do nascimento e elas simplesmente colocam um focinho na bolsa e começam a lamber a bolsa para limpá-la. Elas dão à luz seus filhotes após um período de gestação de cerca de 30 dias. Gostou de conhecer a vida reprodutiva dos cangurus? Esse é mais um vídeo do canal Fêmea Selvagem. Se gostou deixe um like e se inscreve para ajudar o canal. Obrigada!